O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a culpa solidária tanto da empresa quanto dos pais em acidente que vitimou uma criança de 10 anos. A decisão foi dos ministros da terceira turma do STJ. Eles analisaram o recurso de uma empresa condenada a pagar indenização por danos morais e materiais pela morte de uma criança ocorrida no estabelecimento. O pai da criança de 10 anos era funcionário da empresa. O menor brincava em um pátio no local e ao tentar escalar uma estrutura de ferro, a armação caiu em cima dele. Ele não resistiu aos ferimentos. A defesa da empresa alegou que os pais da criança também tiveram culpa por falta de cuidados. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, concordou que houve omissão dos pais. Para ele, o fato do menino ter ficado sozinho no local até ser encontrado morto, comprova que os pais não exerceram vigilância sobre ele. Por isso, considerou que eles têm a mesma responsabilidade da empresa pelo acidente e o valor da indenização a ser paga à família foi reduzido pela metade. Como a criança não pode ser responsabilizada porque ela é menor de idade, então a responsabilidade pelo evento também, pela morte da criança, também foi dos pais. Porque os pais, eles sabem que uma criança menor de idade não tem o senso, a noção de perigo que um adulto tem. Então, é obrigação dos pais zelarem pela integridade física dos filhos. Obrigado. 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 Obrigado.